Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e na nossa base aqui em Arbórea. Bom, eu acho que o mais importante para a gente iniciar fazendo aqui nesse vídeo, eu acho que é ligando a energia, que a gente ainda não configurou aqui. Espera aí, vamos configurar a bateria aqui para 10% e vamos ligar os geradores, pronto. Agora sim, de fato, nós saímos aí das amarras da energia no jogo no começo. Eu vou colocar aqui para fazer uns 10 alumínio, ok? Eu acho que o ponto importante aqui da gente focar agora seria a produção do oxigênio, né? Nossa oxigênio está bem zoada aí. Vamos começar aqui colocando dois difusores de oxigênio, como a gente sempre faz, e a gente vai se manter com esses difusores de oxigênio até a gente poder fazer nossa produção de oxigênio com ferrugem, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu estou pesquisando, tá? Eu estou pesquisando a parte ali da... Deixa eu ver. O que eu vou pesquisar agora? Eu vou terminar a parte da geladeira para a gente poder armazenar essa comida aqui e eu acho que eu já vou plantar já o que tem para plantar já de rango fruto já. Ok, deixa eu procurar alga aqui no mapa agora. Já tem ali a fumarola já disponível para a gente com gás natural. Isso não vai me obrigar a fazer o sintetizador de... É alga aqui? É, aqui é alga. Está muito longe? Não, não está longe. Dá para ir. Por aqui, vamos acelerar o jogo. Subir isso aqui logo. Pegar esse carvão, aproveitar. E vamos em direção àquela alga ali em cima, passando pelo carvão. Tem alga mais perto? Será? Eu estou indo buscar muito longe? Não, né? Tem que dar uma olhada em volta no mapa. Ainda não consegui abrir muita coisa do mapa. Isso aqui sempre confunde. A terra em arbórea, ela é verde. E aí eu confundo. Para mim, me parece alga. Temos aqui alguma coisa aqui. E é um vulcão de cobre. Olha aí que beleza. Vamos usar o vulcão de cobre. Aqui eu vou conseguir ter acesso a carvão e aquela alga ali. Tem um pouco de água aqui. Será que tem uma fumarola aqui em cima? Essa água aqui eu também poderia trazer aqui para baixo. Trazer essa água para cá, ó. Seria interessante. Será que eu já tenho para colocar as lâmpadas ali? Tenho 150. Pior que não vai pegar inteiro, né? Não vai pegar inteiro. Vai ficar faltando uma cadeira. Quem sentar nessa cadeira da ponta, a luz não vai acender. De qualquer forma, como agora já veio o update, a gente nem precisa mais de luz aqui dentro. A luz agora é verdade. Não precisa mais de lâmpada dentro do refeitório. Seria só para decoração, né? Mas a lâmpada para decoração não faz muita diferença. É melhor utilizar agora a lâmpada, por exemplo, aqui, ó. Uma lâmpada aqui. Vai fazer toda a diferença uma lâmpada aqui. Porque aí ele vai trabalhar 15% mais rápido. Com a lâmpada aqui, uma lâmpada aqui, ó, no supercomputador. E uma lâmpada aqui. Apesar de ter o vagalume ali, mas... A lâmpada agora faz muito mais diferença você colocar ela numa estação de trabalho. Acho que tem duplicante sem cama, né? Esse. Ó, já plantou ali as hangarves. Agora a gente já pode continuar pegando duplicantes. Eles vão abrir aqui e vão atrás daquela alga. E a gente põe prioridade 9 aqui no difusor de oxigênio. Porque o nosso oxigênio começou a baixar de maneira perigosa. Então a alga sempre é a primeira opção, né? É difícil você pular a alga para a produção de oxigênio. Você consegue se manter aqui em arbórea só com o oxilito de boa. Até você conseguir chegar na alga. Ó, terminou a pesquisa. Vamos agora para... Deixa eu ver. Eu acho que seria interessante agora já o poste, né? Os banheiros. Vamos para os banheiros. E aí eu pegando essa alga aqui. Eu já fico mais tranquilo na parte de oxigênio. A minha comida já está tecnicamente aí estabilizada. Começar a fazer a cozinha aqui, né? Vou fazer a cozinha aqui. Eu vou meter uma churrasqueira aqui. Aqui também é interessante a lâmpada. Vou colocar ela aqui. Vou fechar essa área. Agora as estações de trabalho iluminadas fazem uma grande diferença. 15% é muita coisa, tá? Vamos pôr prioridade 9 aqui, ó. Para ir atrás da alga. Será que tem bastante alga aqui em cima? E agora todo mundo tem cama. Já vai chegar mais um duplicante. Aqui a gente sustenta 4. Aí 5, 6, 7, 8. Aqui vamos sustentar 8 duplicantes. Já vamos preparar já a próxima fileira. Me perguntaram por que eu não coloco dentro de uma estufa, tá? Porque Rangarvore não se... Não põe na estufa, tá? Rangarvore é porque... É fácil cultivar e é rápido, tá? E é perda de tempo, tá? Como a quantidade vai ser muito grande... Vamos ver aqui se vai entrar alguém aqui. Tem que entrar, né? Tem que entrar. Eu preciso de alguém. Olha a escavação e culinário. Temos aqui um cozinheiro, hein? Temos aqui um cozinheiro. Moncador. Não faz diferença. Eu mudo ele de horário. Limpar mais 7. Mão de toupeira. Mecânico. Anêmico. Força mais 7. Eu preciso de um mecânico. Mas ele não tem interesse em operar. Eu preciso de um mecânico. Eu preciso entrar na parte de... Como é que é o nome? Da logística o mais rápido possível. E agora, hein? Pego a culinária ou pego o mecânico. Não tem problema ele ser sangue ruim e anêmico. Eu preciso do mecânico. Ele é anêmico, mas ele tem mais 7 de força. Se ele vai perder 5 de Atlético. Ele vai ser... Nossa, ele é muito lento. Não, não, não. Anêmico, não. Tô confundindo anêmico com o braço de lá, men. Desculpa. Tô viajando. Tem que ser esse aqui. Tem que ser o Trator. Deixa eu ver quem vai ser o Trator aqui. Deixa eu ver quem foi o último a comentar. Aqui foi o Guilherme Santos. Guilherme Santos, meu amigo. Você está na base. Guilherme Santos. Seja bem-vindo. Você é um roncador que vai cozinhar. Deixa eu só ver se tinha alguém responsável pela culinária já aqui. Não, né? Não. Você vai cozinhar. Comidinha pra todo mundo. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui a prioridade dele pra cozinhar. Bom. Ih, será que é uma fumarola? Acho que é uma fumarola mesmo, hein? 7 mil calorias. Terminou a pesquisa. Vamos pesquisar o filtro agora. E provavelmente a parte dos banheiros eu vou fazer nessa área aqui. Filtro. Vou colocar um filtro aqui, provavelmente. Banheiros. Ó, temos a churrasqueira. Rango e conserva. Pra sempre. Temos geladeiras. Vamos colocar já aqui, já. Ó. Isso aqui eu tenho que tirar, né? Isso aqui tem que ser porta aqui, ó. Porque quando eu fechar o bônus aqui... Tem que ser porta. É, tem uma quantidade razoável de algo aqui. Dá pra aproveitar. Eles conseguem escavar tudo. Aí, pronto. Temos alga. Aí, boa. Bem na hora, hein? O oxigênio já tava... Arregando. Vamos começar a preparar já a parte dos banheiros. Pia, pia. Não precisa mais de lâmpada nos banheiros. Tá? Também não aconselho colocar, porque vai ocupar um espaço... Desnecessário. Os duplicantes passam pouquíssimo tempo dentro do banheiro. Tá? Não vejo necessidade de pôr lâmpada no banheiro. Esse aqui eu acho que eu tenho que colocar o horário pra eles. E agora a rotina mudou pra cá, né? Vamos colocar aqui mais dois de moral de intervalo. Aí vai escavar essa parte. Depois eu pego o restante da alga aqui. Certo. Não achei mais alga, não? Hum, dá pra ir. Aí eu vou ser obrigado a fazer uma escadinha aqui. Mas dá pra ir nessa salinha aqui, né? Nossa, alguém... Ah, eu aproveitar que ele tava iluminado o ambiente ali. O vagalume tava fazendo o trampo dele ali, né? Aí tá vendo? Esse é o problema da cozinha descentralizada que eu falei. Tá vendo? O duplicante tava com a comida na mão. Tudo bem que aqui tem dióxido de carbono, né? Não vai estragar, mas a comida cai aqui embaixo. Acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando bastante, inclusive. Vou trabalhar aqui com dois banheiros. Aqui embaixo vão ser os chuveiros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deu certinho. Aqui provavelmente eu vou trabalhar nessa área aqui com filtro. E aí, esqueci do roncador. Pera aí, vamos arrumar aqui rotinas. Vamos criar mais uma rotina aqui pro roncador. Por enquanto, manter todos na mesma rotina aqui. O roncador é o... É o Guilherme. Eita, Guilherme. Pronto. Pronto. Aí ele tá descentralizado agora na... Na roncação. Desenvolver mais quartos aqui, porque vai começar a entrar mais duplicantes. Lembre-se que a ideia é exatamente essa, tá? É jogar da maneira que eu tô acostumado a jogar. Pegando duplicantes sempre... O máximo possível aí, pra desenvolver a colônia rapidamente. Tá? Não tô dizendo que essa é a maneira certa de jogar. Mas é a maneira que eu acho interessante de jogar. Tá? Esse negócio de ficar com pouco duplicante. Eu não gosto muito, tá? Mas essa aí é a opinião pessoal. Vou colocar aqui. Vamos já fazer o chão aqui nessa área. Eles foram pegar... Pega aqui essa alga aqui. Eu não posso parar de produzir oxigênio, não. Tá. Eu vou... Como eu peguei uma quantidade razoável de alga ali, eu acho que agora eu já posso focar no banheiro. Ó, tem hangarvory aqui pra oito duplicantes já. Ó, vamos ver se ele tá ganhando 15%. Ó. Olha lá, 15%. Ganhando 15% de velocidade aqui no... No trabalho. É muito bom. É... Faltou os sensores, né? E aí não faz sentido eu deixar a lâmpada acesa o tempo todo. Só quando tiver duplicante lá. É pouco? É pouco, mas... E agora? Como é que eu vou fazer pra pôr o sensor aqui? Eu vou ter que pôr o sensor no chão, porque senão não vai pegar o duplicante aqui, ó. Sensor aqui. O sensor... Esse eu vou pôr aqui, porque depois eu vou pôr o fogão aqui. Esse sensor aqui e esse sensor aqui. Aí, ótimo. Muito bom. Posso fechar. Eu posso fechar também. Também. Não, aqui não. Aqui eu não vou fechar não, porque... Caramba, eu não posso pôr a porcaria do... Peraí. Porque aqui eu tô querendo pôr o filtro. Ah, que sacanagem. Não vai deixar eu colocar. Vou pôr a lâmpada desse lado. Pega lá? Acho que pega. Eu vou pôr a lâmpada desse lado. E eu vou tirar essa lâmpada daqui e colocar... Vamos fazer mais 10? Vamos ir fazendo devagarzinho. Oxigênio. Ok, muito bom. Já temos os blocos de malha. Já seria interessante a gente começar já... A transitar esse oxigênio. Bom. Tá. Eu tô pretendendo... Ó, aqui eu já posso... Colocar uma porta aqui, uma porta aqui. Ok, vamos pra fundição. Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui... Armazenador inteligente seria interessante também que eu já pegaria coisas importantes. Como, por exemplo, o poste. Já pegaria essa parte da energia aqui. Eu não preciso, por enquanto, da pecuária. Eu não tenho um duplicante da responsável por isso. Mas eu preciso. Tá. Quanto antes eu pegar é melhor. Mais rápido eu vou pegar o DRECO. Aqui, ó. Vai dar certo. Aí, beleza. Pontos com alga ainda aqui. Ele escava, aqui ele escava. Beleza. Muito bom. Agora, o Nosh Bin passou a dar uma quantidade, como é que eu posso dizer aí, razoável, né? De calorias, né? Fazer o tofu. Ficou interessante aí fazer o tofu. Vamos ver se tá pegando a iluminação dele. Ah, tá pegando. 15% mais rápido. Tá. O pesquisador aqui também, ó. Tá trabalhando 15% mais rápido. Ou seja, ele já era bom na pesquisa, ainda ficou 15% melhor, tá? Então, aquelas... É... Vocês tão vendo que eu tô mais dinâmico aqui nesse episódio, né? Não tô jogando na velocidade baixa. Tô jogando na velocidade mais alta aí pra... A gente poder ser dinâmico mesmo na série. Porque se não... É, fica sempre a mesma coisa. Vamos passar esse cano pra cá. Esse cano pra cá. O início do jogo você tem que ser um pouco mais lento, né? Tá? Você tem que tomar cuidado no início do jogo. Estabilizar sua energia e tudo mais, tá? Mas depois... Já pode ficar um pouco mais tranquilo. Eu posso subir aqui. Perfeito. Ótimo. E aqui eu ponho uma ponte. Tá cozinhando 15% mais rápido. Aí, que beleza. Aí sim, ó. Agora eu vi vantagem. Vamos passar aqui comestível. Tudo que é comestível vem pra cá. Prioridade 9. O ideal seria trocar essa área aqui de lugar, né? Tirar essa água daqui. Essa água aqui também. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Tô querendo fazer a área de geração de oxigênio. Com uma certa prioridade aqui nesse... Nesse... Então... Tô querendo fazer a área de produção de oxigênio. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um airlock aqui. Certo? Aqui vai ter 3 de altura por causa do... Ok. 3 de altura. 3 ou 2? 3 ou 2? Porque se eu deixar 2... Na verdade, a altura certa é aqui, ó. E aqui são blocos de... Olha aí, que interessante que eu vou aprontar aqui. Aqui são... Perfeito. Mais um dupe. Mais um dupe. Vamos lá. Aprendizado e construção. Cozinhar e construir. Mais um roncador. Nossa! Dois roncadores. Culinária e construção. Pesquisar e construir. Mais um cozinheiro. Não. Aqui ele, né? Pássaro da manhã. Ele vai operar mais rápido na parte da manhã. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar o Ariel. Eu vou pegar. Vou pegar que eu vou mandar ele pra parte de operação. Vou deixar ele como operador. Ele vai ser nosso responsável aí pela... Por ser o... Eita, esqueci o nome. O engenheiro mecatrônico. Deixa eu ver quem foi aqui. O Fábio Luiz. Fábio Luiz. Seja bem-vindo, Fábio. Fábio Luiz. Roncador e tal. Construção e aprendizado. Tá imprimido. Vamos lá. O Fábio Luiz vai passar a ser nosso engenheiro. Manuseio. O Jonathan já pode ser cuidado de plantas. Eu tenho mais um que vai cuidar da parte da pecuária, né? Não. O Jonathan deixa ele nas plantas mesmo. O próximo eu pego pra pecuária. O Fábio Luiz aqui vai ser nosso operador. Vamos passar ele aqui. Prioridades. Operação. Operar. Aí ele que é o cara da operação. Aqui eu vou trazer a terra poluída pra cá. Porque já tá começando a soltar muito oxigênio poluído. Não gosto de oxigênio poluído na minha base. Caramba, ainda não dá pra escavar. O que que falta? Falta pouco. Tem bastante carvão aqui pra pegar. Eu tô tranquilo de carvão. Tenho 12 toneladas. Ou seja... Muita coisa ainda aí pela frente. Eu vou pôr uma torneirinha aqui. E aqui eu vou criar o meu airlock antes de começar... Aí pra frente. Antes de começar a escavar essa área aqui. Porque aí eu tenho menos gás pra tirar depois. Caramba, não tem nenhuma garrafinha de água poluída ainda. Boa. 22 mil calorias. 7 duplicantes. Passo pra muitos... Muito bom, hein? O oxigênio, hein? Aí... Agora eu vi vantagem. Aqui vai ser minha área de cozimento, né? Que eu vou ter todas as estruturas pra cozinhar. Agora o churrasco voltou pra churrasqueira. Só que eu preciso aumentar ainda a minha produção de oxigênio. Tá muito... Hum... Essa bateria não era pra estar aqui. Essa bateria não era pra estar aqui. Quer saber? Eu já vou colocar aqui um removedor de... Hum... Ainda não tenho. Quanto falta pra pesquisa. Tá, deixa eu terminar a pesquisa do poste. E aí eu faço o removedor de... De dióxido de carbono. Quero aproveitar essa área lateral aqui. Acho que eu vou fazer um sistema aqui de... De retirada de germe, né? O pessoal gosta que tira germe do... Das coisas. Acho que eu vou fazer um, então. Eu não tenho absolutamente... Ah não, tem aqui, ó. Água poluída. Vou escavar essa área aqui. Quatro de altura. Pra engarrafar essa água poluída que eu vou usar ela. Aqui a água poluída ainda tá... Tá de rosca ainda aqui. Beleza. Temos comida aí. Ango fruto em conserva. Muito bom. A porta aqui tem que ficar aberta. Tá? Pra manter o bônus aqui. É... O que que eu vou aprontar aqui? Eu vou abrir essa lateral aqui depois. Tá? Colocar a escada até embaixo. E aqui no meio, pra vocês verem. Eu não preciso de um artista pra ter o... Como as plantas não tão dando, né? O... O bônus do restaurante. É... Se eu conseguir construir este bloco aqui, ó. Se eu conseguir construir esse bloco grande aqui. Cadê ele? Esse bloco grande aqui, ó. O bloco de mármore. Ele já dá mais 30 de decoração mesmo que não tenha escultura nenhuma. Tá? Então, tipo, não te obriga a ter o... O seu duplicante é responsável pela... Pela arte, né? Só o... Só ele ali vai dar conta. Só o bloco já dá conta já do bônus. É interessante. Ô, chapéuzinho, né? Tamo evoluindo bem. Ô, mano. Essa... Pera aí. O duplicante não acorda mais com luz? Ou a impressão minha? Hum... Interessante. Eu não sabia disso. Tá, o duplicante pode voltar a dormir na luz. Ah, meio estranho, né? Meio estranho eles ter removido. Tava legal aquilo lá de duplicante não dormir e se incomodar em dormir na luz. Terminou a pesquisa? Terminou. Vamos pesquisar aqui o removedor de dióxido que já tá me incomodando já. Contaminação. Terra poluída. Prioridade 9. Eu acho que eu já vou poder escavar agora. Ah, não. Ainda não. Alexandre já pode ir. Construção melhorada. Cara, tá evoluindo bem pra caramba essa base. Tô gostando. Hum, a água congelou. A água poluída congelou. Que droga. Tem uma quantidade razoável aqui de água poluída. Ou eu poderia esperar só eles terminarem de tirar essa água aqui, né? Eu preciso de um pouquinho de água poluída só pra iniciar esse sistema aqui, ó. E eu não tenho de onde tirar no momento. Que o banheiro começasse a funcionar. Com a velocidade de cozimento. E ele começou agora, hein? A trabalhar com a cozinha, hein? Imagina mais pra frente aí. Esses 15% aí tão... Tão de fato fazendo a diferença. Aí, boa. Ó, tem um pouco de alga aqui, ó. Agora que eu vi. Alga e carvão. De qualquer maneira, eu vou escavar essa parte aqui inteira. Eu tô pretendendo dar uma trabalhada aqui com... Com os giradores, né? De desoxigenadores aqui. Eu colocar esse aqui aqui. Este bloco aqui vai ficar responsável. Tá. Ok. Por que que não dá pra construir aqui? Um bloquinho ali. Então, este bloco aqui vai sair aqui. Então, eu preciso de dois espaços. Aqui. Dois espaços. E dois espaços. Nossa, deu certinho. Muito bom. Então, a altura vai ser esta aqui. Então, eu vou fazer outro airlock aqui. Que aqui dentro eu vou trabalhar sob pressão. Em sobre pressão, né? Não é sob pressão. É sobre pressão. Faltou o meu escavador. Escavar bisalito, né? Tá de rosca aí, mas... Uma hora ele chegar lá. Olha, eu posso criar aqui o meu... Seria interessante, né? Olha aí que legal. Uma reserva aqui. Putz, pior que aqui eu tava pretendendo criar a Draco, hein? Tá, depois eu mudo a reserva de lugar. Vamos fazer uma reserva natural aqui. Muito bom. Mais seis de moral. Caso os duplicantes quiserem ir lá. E tem até um vagaluminho lá, ó. Então, tá ótimo. Por enquanto, eu tenho comida pra oito duplicantes. Água em conserva saindo o tempo inteiro. Depois eu preciso fazer a parte aqui da... Da automação, né? Dessa... Dessa aqui que vai... Depois, quando começar a ter comida aqui pra muitos duplicantes mesmo... Aí fica complicado, viu? Porque aí toma muito tempo dos duplicantes. Isso aqui são muitas fazendas pra tomar conta. Caramba. Tá, pesquisa. Ah, já vai finalizar. Eu preciso do reservatório. Dos reservatórios. O que é estranho na reserva natural... É que os duplicantes não estão indo lá na hora do intervalo, né? Será que eu deveria pôr a reserva natural? Hum, deixa eu ver. Pera aí. É... Plantas de decoração contam agora como... É... Pra reserva, né? Vou colocar aqui escavação. Eu vou fazer... Eu quero fazer um teste. O Hammerson... Tá carregando as coisas. Continua carregando, porque você tá indo bem. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Acho que eu vou passar a parte da pesquisa... Pra cá, por enquanto. Eu acho que talvez dê pra fazer uma... Eu acho que talvez dê pra fazer uma reserva natural. Aqui. Eu vou fazer um teste. Porque aí os duplicantes ficam passando o tempo inteiro aqui perto da impressora. E aí sempre que eles passam, eles pegam o bônus, né? Vamos fazer esse teste pra ver. Tá, precisa agora... É... Vamos pesquisar o bloco pra fazer logo o refeitório? Pode ser. Vai demorar um pouco, mas... Eu não sei se a impressora... Se a duplicadora, né? Ela conta como maquinário. Vamos descobrir agora. Se der certo, vai ficar bem interessante isso aqui, hein? Feliz. Também. Não saiu agora. Opa! Fiquei e fez uma bagunça aí, mano. Ah! Juan! Isso, agora eu acabei de matar o Juan de vez. Ok. Vamos ver quem vai entrar. Oitavo passageiro. Mãos de topeira, sangue ruim. Sangue ruim, narcoléptico... Cuidar, cavar versus estrage. Arte, limpar sangue ruim. Não construtivo. Pássaro da manhã, decorador de interiores com ar... Olha, interessante, hein? Mas eu preciso do duplicante pra cuidar dos bichos. Não tem problema em ser não construtivo. Interessante ele ter um pouco mais de força? Talvez. Talvez. E ele é pássaro da manhã. Na parte da manhã ele vai cuidar melhor ainda dos bichos. Eu vou pegar o rubi. Ele vai ser o responsável pela pecuária. Vamos ver quem é que vai ser o rubi. Vai ser o... O Brian Roberto. Olha aí o Brian. Foi o nosso ganhador aí do... Daqui do Oxygen Alive. Brian Roberto, seja bem-vindo, mano. Você é não construtivo, mas você também não vai ficar responsável por isso, não. Você vai começar como peão. Eu vou até colocar você pra ajudar. Nas tarefas de... De agricultura. Tá, vamos fazer agora o... Parque aqui. Vamos ver se funciona. Deixa eu ver aqui nas salas o que pode ser feito aqui. Detalhe do quarto. Tamanho do quarto. 56 blocos. Estrutura. Hum, tá. São quatro plantas selvagens. Mas as plantas e decoração contam pra planta selvagem. É, não. É, realmente eles... De fato, não foi mudado mesmo. Ainda precisa ser selvagem. Aí teria que... O pipe teria que entrar nessa brincadeira aí. E aí o correto seria não trocar pelo menos alguns blocos aqui do início. Da duplicadora. Da duplicadora, porque os duplicantes sempre passam perto da duplicadora. Interessante. Tá. Vamos lá. Hum... Vamos abrir isso aqui. Eu ainda não tenho a porcaria da água poluída. Talvez se eu abrir aqui... Consegui engarrafar... O corredor de carbono aqui. Começar a tirar esse... Carbono. Tirar aqui... A água daqui... E aí, manda direto pra lá? Manda, né? Não, eles não vão alcançar. Eu vou ser obrigada a por duas pontes, não. É melhor. Pronto. É melhor. Ok. Aqui eu vou começar a remover o carbono. Esse cloro aqui, depois eu tiro com... Com a ervinha... Aí, saiu água poluída. Vamos só deixar pronto o nosso Warlock... Pra gente finalizar esse episódio. Ih, o Brian se lascou ali. Ah... Cadê o Brian? Troca de horário aí, Brian. Que senão você vai... Você não vai dormir, não, mano. Fez uma bagunça. Tem alguém preso de novo. Ah, não acredito nisso. Olha isso. Deixa aberto ali, ó. Ok, vamos lá. Finalizar esse Warlock aqui. Água. Muito bom. Desconstrói aqui. Desconstrói aqui. E tá pronto o nosso Warlock. Aqui eu vou colocar uma porta de acesso, que depois eu... Talvez eu proíba a passagem pra cá. E aqui tá pronto o nosso Warlock. Dessa área aqui. Pode secar aqui. Vamos fazer esse Warlock daqui agora. Eita, fiz besteira. A tela travou bem na hora que... Ele colocou a garrafa e eu apertei sem querer. Ótimo. Água agora. Ótimo. Seca aqui. Faz o bloquinho de acesso aqui. Desconstrói isso. E aqui eu vou colocar... 4 de altura também. Mais uma porta de acesso aqui. Depois a gente vai... Permitir ou não. Hum. Ok. Ficou bem pouquinho oxigênio aqui. Mas ficou ainda uma quantidade aí que talvez... Talvez atrapalhe. Eu já tenho Dasha. Tem um bioma... Onde tem um bioma de ferrugem aqui, hein, mano? Tem um aqui pra baixo. Não, pra baixo é muito ruim de escavar. Tem um... Opa! Estrutura aqui, ó. Por onde eu posso chegar ali? Vamos escavar por aqui, ó. Pra chegar nesse ferrugem aqui, ó. Isso. Aí, muito bom. Vou secar essa água aqui, não tem problema. O que eu tô pretendendo fazer aqui? Eu tô pretendendo trazer a água aqui pra cima. Tá bom. Desde a altura? Tá bom. E assim, fecha aqui, aqui eu coloco assim e aqui provavelmente uma saída de líquido. Então essa área aqui, vou cavar assim, dá serviço para esses duplicantes, moleza aqui não. Airlock está feito, isso aqui eu tenho que desabilitar antes que eu esqueça. Vou fazer uma geração de energia separada para o oxigênio, não vou manter a mesma da base e vou trazer a minha água para cá. Então essa água aqui, eu já vou fazer um esqueminha para... Por onde eu posso fazer essa água descer, seria por aqui, né? Então eu teria que mover este bloco aqui. Aqui. E aqui. Certinho. E aí eu consigo fazer isso aqui, ó. Só tira esse último bloco aqui, depois eu removo ele. Deixar eles fecharem essa área aqui e trazer essa água para cá. Eu quero transferir a temperatura da água para a produção de oxigênio. Enquanto eu tenho de alga ainda... Acabou minha alga? Como assim, mano? De alga aqui? Ah, eu perdi o acesso, peraí. Ficar de olho, ficar de olho nisso aí. Tenho oito duplicantes e tenho produção para dez. Por isso que é bom você sempre manter produzindo mais do que é necessário. Porque se caso parar, ó. O dinheiro já está full, já. Depois tem que remover isso aqui daqui, não deu certo. Eu estou pesquisando... Ah, já vai finalizar, já. Talvez a gente termine esse episódio com... Um restaurante pronto. Vai abrir essa área aqui e essa água vai expoar para cá. Vamos dar uma acelerada nessa parte aqui, ó. Para fazer o mais rápido possível. E vamos pegar essa alga aqui. Será que não tem tanta necessidade assim da alga? Porque a quantidade de oxigênio na base está ótima. Bom. Geladeiras. Essa água aqui provavelmente também... Eu vou usar ela... Pesquisa toda essa água aqui, provavelmente. Aí voltou a pesquisar. Já já a gente libera o bloco de mármore. Põe aqui. E libera o restaurante. Enfim, né. Ó, muito cloro aqui, ó. Está acontecendo que não está funcionando ainda. Tá. Fiz besteira. Assim está certo. Presta atenção, Marcelo. Presta atenção. E aí, quando o banheiro começar a funcionar, eu preciso de água. Né, talvez uma bomba aqui. Eu mantei isso daquele jeito que estava aqui. Que ia acontecer... É... A água não ia saber para onde ia, tá. Porque ela ia tentar sair para essa saída aqui. E ia tentar sair para essa saída aqui, tá. Vamos ter que dar a mesma direção. Dar uma linha reta aí de direção para... Para o líquido se movimentar. Pegou mais um duplicante. O último do episódio. Arte, agricultura e cuidar. Limpar, pecuária e cavar. Limpar. Arte, agricultura e cuidar. Pecuária. Interessante, hein. Carol tem interesse em pecuária. Não construtivo. Pássaro da mãe. Ela tem praticamente as mesmas... As mesmas características aí do anterior. Mas eu vou pegar para a pecuária por ela ter o interesse. Vou pegar por ela ter o interesse. A Carol vai ser a... Carol. Olha aí. Caroline Machado. Caroline Machado. Eu acho que é assim que escreve o nome dela. Deixa eu só conferir para não... Não, é Caroline com dois N's. É um L só e dois N's. Está vendo? Já ia fazer besteira. Você é bem-vinda, Caroline. Caramba. Aí, pronto. E você vai ser responsável por cuidar dos bichinhos da base. Olha aí. Caroline. Agricultura. Chapeuzinho. Vamos colocar a prioridade dela alta também na agricultura. Depois a gente troca. Quanto mais duplicantes na agricultura, melhor. Aqui no início. Porque dá muito trabalho. Aí, pega a alga lá, mano. Pega a alga e o carvão. Ótimo. Tem mais alga? Tem mais alga aqui, ó. Tá? Eu tenho que ficar nessa correria atrás de alga até... Até eu estar produzindo o meu oxigênio aqui para a base. Já temos aqui dois airlocks já pronto. Né? Facinho de fazer. No early game, ó. Airlocks bem simples. Tá? Mais fácil do que você ficar enchendo com toneladas de água. Tá? Não precisa mais do que isso aqui. Tá? O... A... A quantidade alta de água poluída embaixo. Ela transfere a temperatura para a pequena quantidade de água em cima. Então, é muito mais difícil de acontecer aquele problema da... Da bolinha de oxigênio... De... De... De água sumir. Tá? Dessa maneira aqui é muito mais difícil de acontecer. Tudo certo aqui? Tudo certo? Pesquisa já foi feita. Vamos fazer o refeitório para finalizar. O episódio em grande estilo já com o refeitório pronto. Deixa eu só ver. Eu preciso disso aqui, ó. Isso aqui. Reservatório de líquidos. Para liberar a parte do... Do banheiro. Nós temos aqui... Opa! Um geyser de água... De água salgada. Continuar subindo aqui. Vamos ver se a gente acha o sal, né? O ferrugem já achou, mas eu preciso do sal. Vamos lá. Móveis. Blocão de mármore aqui no meio. Computador já pode sair daqui. Besteira, né? Mas daqui tem que... Então não vai iluminar a parte da pesquisa aqui. O duplicante vai estar aqui, ó. E o sensor não vai pegar. Blocão de mármore. Desconstrói aqui. Desconstrói aqui. Prioridade 10 em construção. Fez uma bagunça. Mas tá preso de novo. Meu amigo, você é ninja mesmo, viu? Tem que secar essa água aqui agora pra... Poder liberar a água lá de cima. Eu acho que de construir esse bloco aqui já... Vamos ver. Espera aí que tem 130 blocos. Tem que diminuir 10 blocos de tamanho. Vamos colocar esses blocos aqui em cima. Por quê? Porque depois eu troco eles pra bloco de metal. E aí dão uma decoração maior. E aqui ainda cabem os quadros, ó. 124... 123... 120 blocos tá o máximo de... Pro restaurante. Aí, pronto. Restaurante. Muito bom. Perfeito. Beleza. Vamos finalizando esse episódio por aqui. Já tá bem encaminhadinho a base já. Bastante comida. 9 duplicantes. Tô fazendo comida pra 8. Então já vamos preparar aqui... A próxima leva de duplicantes. Né? Já vamos deixar pronta a horta já. Muito bom. Já vamos deixar o próximo quarto também já... Caminhado. Muito bom. Opa. Ih, rapaz. Tô com a mão torta hoje. Fecha essa área aqui. Isso nos garante... Pegar até perto ali do gás natural. Preciso mexer com esse gás natural o mais rápido possível. Ah, arranca tudo. Mesmo mato. Não se importa com isso não. Manda tudo pro espaço. Depois a gente corre atrás do prejuízo. Então, esse é o problema. Os duplicantes não vão... Na reserva natural. Esse é o problema. Eu teria que pôr, por exemplo, a reserva natural... Na frente do... Olha só que interessante. Fazer a reserva natural na frente do refeitório. Porque é só do duplicante entrar, tá? Quer ver? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. A Carol. Vamos mandar ela pra cá. Ela entrou. Aqui. Vamos ver se ela ganhou o bônus aqui. A Carolinho e Machado. Olha lá. Reserva natural. Mais seis. Só que os demais... O Gabriel não tem. Tá vendo? O Alexandre não tem. Só a Carol. A Carol tá estourada agora na moral. Olha lá. Porque ela entrou na reserva natural. Então, me parece uma jogada inteligente colocar a reserva natural à frente do refeitório. Porque os duplicantes vão entrar no refeitório todo dia. Dá pra eu ver aqui o bônus da reserva natural? Aqui eu consigo ver o tempo que demora. Acho que é o ciclo inteiro mesmo. Acho que é um ciclo. Acho que esses bônus aqui são todos um ciclo. Completo. Ou seja, 600 segundos. É, me parece inteligente, viu? Fazer a reserva natural à frente do refeitório. Porque os duplicantes todo dia vão ir até o refeitório. E automaticamente vão pegar esse bônus. Por mais um ciclo. Muito bom. Mandar essa água pra lá logo. E com isso. A gente finaliza este episódio. Vou fazer um reservatóriozinho aqui pra colocar a alga. É mais fácil. Pra eles irem buscar só o que precisam. Muito gelado aqui. Menos 47. Acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou colocar aqui um... Um esvaziador de garrafa. Aqui assim. Pra jogar água poluída. Pra não ficar... Segurando água poluída aí à toa. Olha aí. Acho que eu tenho ferro já pra... Minério de ferro. 17 toneladas. Vamos lá. Garantir já aqui o poste de descida. Beleza. Água movimentada. Temos restaurante. Comida tá estabilizada. Agora é só estabilizar o oxigênio. Que vai ficar pro próximo episódio. Essa parte aqui. Tá? Então. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu. Não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino. Pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.